E aproveita essa situação Não se esqueça de todos os momentos Não deixa sempre se levar pela emoção Já falei não sigo o coração Difícil acreditar Big frame, big frame, big frame Nunca vale a pena Disse que me ama e não me dá valor Eu gostaria de resolver o problema Mas eu não sei se era hora de bater E eu não sei se me arrepia E eu não sei se ninguém quer E eu não sei se é a importância que tu tem Mas eu não sou É que eu sou assim Muita corrigia Por aqui Não dou atenção só pra você Não dou atenção só pra você Bebê Pra fazer Não dou atenção só pra você ficar com ver Pra você Vai tomar rozum Ah-oh-oh-oh Andavais Hordito Que nad Here Coração É braço Mil Olha o Otá pra ritmar Uh, uh, só rir em mim Que nem pique Uh, uh, só rir em mim A gente tá presente É de mim, a gente chegou no baixo É a grande porra E aproveita Essa situação Não se esqueça de todos os momentos Não deixa Sempre se levar pela emoção Já falei, não siga o coração Difícil acreditar Não me garante a hora E nunca vale a pena Disse que me ama e não me dá valor Eu gostaria de resolver o problema Mas vai, vai, vai É a hora de bater Uh, uh, só rir em mim Não vai, não vai, não vai, não vai Se tem que ir, não vai, não vai Sabe a importância que tu tem Mas eu não vou É que eu sou assim Muita coelhinha por aqui Uh, 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 não vou Não dou atenção só pra voce Não dou atenção só pra voce Não dou atenção só pra voce Taca que su stell O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Pode botar pra ritmar É que eu sou assim O que é que eu sou assim? Por aqui Não vou atingir só pra você Não vou atingir só pra você, bebê Não vou atingir só pra você Vídeo gigante, coração entra e chave Uh, sahibi Can it be, kid?